se você não me conhece muito prazer eu sou psicoterapeuta emocional joeberton rodrigo criador do tratamento emocional método cda eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente mas para isso se inscreva no canal acione o sininho de notificações para que eu possa te mandar sempre quase que diariamente as dicas que eu mando aqui para que você comece a superar esse problema emocional para vocês o que é a ansiedade muitas pessoas têm uma ideia errada do que é a ansiedade muita gente aí acha que a ansiedade é um monstro é um bicho de sete cabeças medo também faz parte da ansiedade mas não é não é somente o medo que a ansiedade vou trazer aqui algumas definições veja bem é na definição científica a ansiedade é o mecanismo de defesa do corpo humano essa é a ansiedade normal ela é o mecanismo de defesa do corpo humano quando a ansiedade é normal quando ela é normal ela é um mecanismo de defesa do corpo porém quando a ansiedade ela tá no nível médio ela significa uma luz de alerta ligada no seu corpo sabe quando tem algum defeito no painel do seu carro e aparece aquela luzinha amarela aquela luzinha vermelha ligada aquilo ali é um sinal de que algo está errado no seu quarto no seu carro algo no seu carro não está funcionando muito bem e se você não fizer manutenção ele vai parar ali é um sinal para você parar e fazer manutenção no seu carro então a ansiedade média a definição do ansiedade média é uma luz de alerta ligado ou seja você precisa fazer alguma coisa você precisa fazer alguma coisa para que aquela ansiedade diminua para que você elimine aquela ansiedade da sua vida e a ansiedade elevada ela é o medo de ter medo ou seja é ou a pressa de chegar a um lugar que não se sabe onde é é viver no futuro e essa que a ansiedade elevada é aquela que a gente vai tratar é aquela que a gente vai fazer terapia aquela que a gente vai tomar remédio dependendo do caso é o medo de ter medo aquilo que vocês falaram aqui no youtube o medo de ter medo ou a pressa de chegar a um lugar que a pessoa não sabe onde ela vive no futuro ela vive antecipando coisas ela vive é programando coisas catastróficas para o seu futuro e coisas que na maioria das vezes não tem condição nenhuma de acontecer não tem condição nenhuma de acontecer então aqui algumas definições da ansiedade se você quiser saber mais sobre o método cda entre em contato através desse whatsapp tem o whatsapp tem o qr code e tem o link para você clicar no método cda eu mesmo faço o acompanhamento com você onde você vai ter acesso a técnicas e terapias para resolver o seu problema com ansiedade síndrome do pânico e depressão eu respondo por ordem quem falar primeiro é respondido primeiro e as vagas são limitadas então entre em contato rapidamente forte abraço do joeberton rodrigo nunca se esqueça o seu sucesso está na sua mente eu te vejo então no próximo vídeo abraço e até lá